Olha, dos seminovos, pensando nisso, nessa sua realidade, a nossa produção preparou uma reportagem especial com todos os detalhes que você tem que prestar atenção para ficar de olho e não ser vítima, não cair em golpe e não ter prejuízo na compra do seu carro seminovo. Está praticamente impossível entrar numa concessionária e sair com um carro novo, afinal, por menos de 70 mil é difícil encontrar um zero quilômetro à venda. E é aí que a gente começa a procurar o seminovo, começa a procurar o carro usado. E sim, é possível fazer um bom negócio com um veículo como esse aqui, mas para não cair numa cilada é fundamental tomar alguns cuidados. Entrei no carro, gostei, é esse que eu quero levar, mas antes de fechar o negócio, é fundamental que você tenha certeza da procedência desse veículo para não levar gato por lebre. E quem vai trazer mais informações e dicas para você não cair numa cilada é o Rogério, especialista no assunto. Rogério, primeiro passo para uma compra segura? É substituir uma perícia. Procurar uma empresa especializada, fazer uma perícia, onde ela vai ver a parte de lataria, estrutural, a parte de documentos. Aí o cliente tem certeza que o carro tem procedência e não é um carro batido, não é um carro que está com bloqueio judicial, não é um carro que foi danificado. Então ele consegue saber a qualidade verdadeira do carro através de uma perícia. Agora, aquela velha questão de você chamar alguém de confiança, de preferência um mecânico que entenda de motor para ver o carro e te dar o aval, olha, pode comprar que é seguro. Vale a pena ainda isso? Principalmente em venda particular, sim. Chamar um mecânico de confiança para ver como que está o motor, embreagem, todos os itens. Porque a venda particular, vai comprar de particular, não tem uma garantia. Numa conselhar, numa loja, a empresa oferece três meses, um ano de garantia. Então ela vai oferecer, vai falar assim, vou entregar o carro assim. Se não for dessa maneira, o cliente sabe onde que vai procurar e vai exigir seu direito. Então não tem problema. Agora, no particular, é bom levar um mecânico de confiança para dar uma geral no carro, ver como que está. Atenção também é o preço do anúncio. Se estiver muito abaixo do valor de mercado do veículo, desconfie. Tem duas coisas, né? Ou o carro tem algum problema, ele pode consultar uma perícia, um carro de RS, é um carro de leilão, que acontece muito, ou é um golpe. Peraí, peraí. RS? O que é isso? É recuperado de sinistro, né? Então, hoje em dia, ainda, infelizmente, no Brasil, carros que têm um acidente, né? E é da APT nele. As seguradoras vendem para tirar fraude do mercado, vender peças. Mas, vai alguns, os lojistas ou pessoas particulares compram, montam o carro, dão uma ajeitada e vendem no mercado com o carro 100%. Um carro seminovo com 40 mil quilômetros rodados. Como ter certeza que essa quilometragem aqui, de fato, é a quilometragem real? Porque tem muita gente que, de má fé, altera essa quilometragem, diminui a quilometragem. Tem algumas dicas que você vai aprender agora, que podem evitar uma compra de um carro adulterado? O que tem que olhar? Primeiro, olhar as revisões. Se o carro tem baixo KM, tem que olhar as revisões, ou se está no manual, ou até a concessionária. Olhar os indícios, a pedaleira, o volante, a porta, né? Pô, o carro com 40 mil KM, bem desgastado. O pneu, né? Então, o carro com 40 mil KM, qual a validade do pneu? Quando foi fabricado, a fabricação do pneu? São pequenos indícios que vai ver se o carro foi baixado a KM ou não. Seguiu todas as dicas e fechou o negócio com o terceiro? Parabéns pela compra! Mas, antes de guardar a máquina na garagem, passe na oficina. Trocar tudo que for necessário. Olha, o filtro, o correio, principalmente, para não ter um gasto à toa. Vai comprar um carro do amigo. Ok, mas quanto tempo? O carro tem, as peças tem os desgastes, né? Então, às vezes, ele vendeu o carro na boa fé e aconteceu o desgaste. Então, é melhor fazer uma verificação total do carro para andar com segurança. E se, mesmo assim, em poucos dias, o carro apresentar algum defeito, que garantias eu tenho? Nós sempre recomendamos que você compre numa loja. Quando você compra na loja, você tem garantias legais, que é o Código de Defesa do Consumidor. Isso garante que, se você ou seu carro estragar por algum motivo, você tem um prazo para requerer que a loja ou conserte o defeito, ou troque o produto, ou faça um abatimento do preço. Quando você compra do particular, a relação é como se vocês fossem iguais na relação jurídica. Eu vou ter que recorrer ao judiciário e comprovar que eu não tinha nenhuma ciência desse defeito, que você meio que me enganou naquela relação, e isso é muito mais difícil de fazer. Uma dica para evitar dor de cabeça é propor um contrato de compra e venda. Faça um contratinho ali, pede para a pessoa se comprometer a dar alguma garantia para que você não tenha um prejuízo. Sensacionais dicas. Vamos fazer o seguinte, conhece alguém que vai trocar de carro, está se programando para fazer isso? Acesse o nosso portal no YouTube, o nosso canal no YouTube, que é o RIC TV PR. Essa reportagem vai estar disponível, você copia o link, manda lá no grupo da família, manda no WhatsApp dessa pessoa que está se organizando para fazer a troca do seminovo, para que ela tenha todas as informações e não tenha nenhum prejuízo. Essa é a nossa intenção aqui com essa reportagem. Agora o seguinte, você aí sonha em ser...